Sabe o que eu gostaria de saber de vocês, a opinião de vocês? Eu gostaria de saber se eu sou uma mulher que eu estou no polo masculino. Pelo fato de eu entender a Red Pill, pelo fato de eu, enfim, fazer esportes que são mais, né, voltado pros homens. Eu queria saber da visão de vocês, porque isso nunca me passou pela cabeça, tipo assim, dentro de um relacionamento, eu nunca me senti no polo masculino, embora às vezes eu quisesse dominar a relação. Eu queria saber de vocês, as impressões que eu deixei de vocês, em vocês. Não, eu não achei que você tem uma postura masculina, eu não achei. Eu achei o contrário, eu sei que você fala, você é serena, fala de maneira calma e tal, então não, diria que não. Entendi. Talvez você estivesse no seu último relacionamento, talvez agora você tenha mais um parâmetro mais feminino. De repente, não sei como que você era antes. Mas aqui também não achei não. Eu achei que você só, tipo, tem uma vibe mais de brother, assim, de como que você fala, como você se expressa, entendeu? Você é paulista, né? Sim, caissara. Fala porta, varanda. Não, tipo, meu, cara, tipo, meu, muito assim, sério, cara, meu, você não tem noção, cara. Tipo, paulista fala assim, mulher. Eu tenho um sotaquezinho, vocês acham? Tem, tem, isso eu acho. Não, não foi nem isso que eu percebi, não. Pra mim, eu acho. Não. Eu já tenho mais de caipira mesmo, eu já falo porta, eu já falo memo, mulher. Sei. Ó, o Bruno tá aí, ó, sou o Shawar, tô lá a todos. Ah, eu vejo pra ele, também adoro. Ele gostaria muito de encontrar ele um dia em São Paulo, cara. Ah, ele mora na Paulista, aqui perto. É, pô. Que legal. Um cara muito gentil, eu gostaria muito de checar uma ideia com ele um dia. Só que ele pega no pé do demissal. Tudo bem, cara, eu gosto de você, gente. Nós não somos inimigos, por sermos homens e mulheres e pensarmos diferentes. Nós não somos inimigos. Uhum. Tá tudo certo. É isso aí, concordo. Eu sei absorver as informações, eu sei o que ele quer dizer com algumas mulheres. Algumas coisas que ele fala, tipo, não me convém, porque eu não sigo esse padrão. Então, assim, eu não me magoo com coisas que ele fala, entendeu? Algumas coisas. Algumas coisas é, tipo, um tapa na minha cara. Eu falo, tipo, é, tem que falar isso mesmo, porque, pô, é foda. Mas algumas coisas, não. Então, assim, pô, um cara inteligente pra caramba, um cara centrado. Eu admiro muito a postura de vocês, muito educados. Eu acho que os homens deveriam se espelhar mais em vocês, inclusive. Ser menos mangina, ficar aí falando um monte de groselha no chat e terem posturas mais educadas. Eu acho que isso é uma verdadeira atitude de alfa. Saber tratar uma mulher como uma mulher deve ser, sem perder a classe. Sem ser mal educado, sem ser grosso. Eu te tratei bem no dia da live, não foi não? Sempre. Sim, você sempre trata as pessoas bem. Embora você seja verdadeiro. Mas nem por isso, tira o fato de você ser educado, cordial. Embora você fale as verdades na cara das mulheres. Algumas mulheres não gostam disso. Tipo, eu lembro da Top Lobo, que ela ficou falando assim, tipo... Ai, as mulheres têm que ser meio... Tipo, ela não gostou, entendeu? Ela falou que você falou que ela tava no pão masculino. Ela não gostou. Mas assim... Mas ela foi legal porque ela entrou pra me confrontar, né? Foi? Foi. Logo no primeiro dia que eu comentei... Eu tô uma gostosona. O Kevin ficou antes de escolher direto, mano. Ela entrou pra me confrontar, velho. Mas tem que fazer isso, Gil, né? Pegar calo, velho. Tem que fazer isso mesmo.